Você sabe o que é uma vida exponencial? Vem comigo que eu vou te contar. Uma vida exponencial é quando você alavanca 10 áreas diferentes, as mais importantes da sua vida, para conseguir viver 10 vezes melhor. Mas então o que quer dizer viver uma vida exponencial? Eu vou te ajudar aqui a olhar para as 10 principais áreas da sua vida de forma profunda e que se você conseguir trabalhá-las ao mesmo tempo, o seu impacto em termos de qualidade de vida, de liberdade, de sentido, de realização, de sentir que a vida está valendo a pena, que você veio aqui para deixar a sua marca, o seu impacto. Isso sim que é viver uma vida exponencial. E aqui, hoje, você vai entender quais são essas 10 áreas e o que você precisa fazer para conseguir dar esse salto aí na sua vida. O primeiro deles é o trabalho. Você aprender a trabalhar com algo que realmente te motiva, com a sua arte, com o seu propósito, trabalhar com sentido, mas não só com aquilo que você ama, mas aprender a trabalhar com mais produtividade, com mais eficácia, conseguir gerar ainda mais valor para aquelas pessoas ao seu redor, para os seus clientes. Você conseguir ter mais flexibilidade e liberdade para trabalhar de onde quiser, como quiser, quando quiser, ter essa flexibilidade geográfica e de horários para conseguir botar o seu gênio criativo para fora. Segunda área é saúde. Você desenvolver rituais mais saudáveis, seja com exercícios, rituais matinais, noturnos, ter cuidado com a qualidade do seu sono, da sua alimentação, para manter a maquininha aí 100%. O terceiro é família. Você estar mais presente para as pessoas que você ama e tendo tempo de qualidade. O quarto ponto é o amor. Você ter aí um companheiro, uma companheira, onde você possa ter muita paixão no dia a dia, ter diversão, ter empatia, comunicação, conseguir elevar o seu relacionamento aí para um novo patamar. O quinto ponto é sabedoria. Você ler, escrever, ouvir, observar e conseguir botar em prática todos esses aprendizados que você vai acumulando aí nos seus dias. Seis são as suas finanças. Você ter a independência financeira para não se preocupar com grana e também desenvolver aí um estilo de vida um pouco mais minimalista, no sentido de não ter que consumir, comprar, ter aquele desejo de desejar ser viciado no consumismo e eliminar toda essa necessidade de acumular coisas desnecessárias na sua vida. Sete já são as viagens. de você conseguir explorar o mundo, colecionar experiências inesquecíveis de vida, se expor a novas culturas, conhecer pessoas, porque não tem nada mais rico na vida do que você conhecer esse mundão aí que é infinito. O oitavo já é o lado social. Você ter tempo para os seus amigos, reforçar aquelas amizades lá da infância, mas também estar aberto para novas amizades que esse mundo te trará. Então é sempre estar atento para essas oportunidades de socializar com novas pessoas e também cultivar os seus hobbies. Nono ponto é a sua espiritualidade. Você conseguir expandir a sua consciência, conectar com o divino, seja lá qual for a sua religião ou crença. Você ter momentos de meditação ou experiências mais imersivas de autoconhecimento para reconectar com a sua essência, com a sua verdade e com a natureza. E dez, o seu superpoder. você conseguir desbloquear o seu gênio criativo e impactar positivamente a vida de milhares de pessoas com a sua arte. Então são essas as dez áreas que se você conseguir trabalhar de maneira profunda e conseguir dar um salto, seu crescimento será exponencial e você conseguirá viver dez vezes melhor do que você vive hoje. E aí, agora que você sabe quais são essas dez áreas e o que é uma vida exponencial, qual a sua decisão? Você vai ficar aí na mesmice ou vai viver dez vezes melhor? E aí, agora que você conseguirá